Dia 1º de Julho Eu fui fazer uma viagem Dia 1º de Julho Eu fui fazer uma viagem Entregar minha família Ao Divino Salvador Entregar minha família Ao Divino Salvador Quando me apresentei Junto com minha família Quando me apresentei Junto com minha família Meu mestre me receber Eu sou inútil e alegria Meu mestre me receber Eu sou inútil e alegria Meu mestre me receber Eu sou inútil e alegria Meu mestre me receber Junto com minha família Meu mestre me receber Eu sou inútil e alegria Com amor e alegria Meu mestre me receber Eu sou inútil e alegria Com meu mestre me receber Com toda sabedoria Com meu mestre me receber Com toda sabedoria Com minha família Assim eu queria A todos Dentro da soberania Assim eu queria A todos Dentro da soberania Só se levam da ilusão, não cuidam da obrigação Depois ficam reclamando, questão da escuridão Depois ficam reclamando, questão da escuridão Eu peço e a voz eu peço dentro do meu coração Eu peço e a voz eu peço dentro do meu coração Não me falte com essa luz, nem sem a sua proteção Não me falte com essa luz, nem sem a sua proteção Eu peço e a voz eu peço dentro do meu coração Eu peço e a voz eu peço dentro do meu coração Eu peço e a voz eu peço dentro do meu coração